Olá a todos! É bom vê-los de novo! Hoje a equipe do Mobile Legends apresenta D-Hot, o príncipe do abismo. Eu faço o que eu quero. Primeira habilidade, golpe de explosão. D-Hot libera golpe de explosão em uma direção designada, causando dano e lentidão ao alvo a cada explosão. O dano das explosões diminui contra um alvo individual. Se a fúria de D-Hot atingir 50%, o alcance do golpe de explosão aumentará e o efeito de lentidão será duplicado. Segunda habilidade, passo do espectro. D-Hot avança na direção designada e para no primeiro alvo que atingir, causando dano físico. Usando essa habilidade novamente, D-Hot irá travar em um alvo e liberar golpe fatal, infligindo dano físico e reduzindo a defesa física do alvo. Se a fúria de D-Hot chegar a 50%, golpe fatal causará um efeito extra de lentidão e reduzirá ainda mais a defesa física do alvo. Ultimate. Golpe do abismo. D-Hot rapidamente carrega e libera um golpe fatal, causando dano físico de acordo com o HP perdido do alvo e diminuindo a velocidade. Passiva. Ira do abismo. Quando a fúria de D-Hot alcança 50%, o golpe de explosão e o passo do espectro serão aprimorados. Para cada três ataques básicos, ele lançará uma vez o ataque circular, causando dano físico aos inimigos no círculo e regenerando o HP de acordo com o dano infligido. O ataque circular não tem efeito de ataque. Cada vez que ele acerta um inimigo, o tempo de recarga de golpe de explosão e passo do espectro será reduzido. Na fase de rotas, D-Hot ativa primeiro o passo do espectro para se aproximar e desacelerar o inimigo. Em seguida, ele reduz novamente a velocidade do alvo com um golpe de explosão enquanto causa dano. Após alguns ataques básicos, o ataque circular é acionado para finalizar. Nas lutas em equipe, D-Hot pula nos inimigos com o passo do espectro e causa lentidão. Em seguida, ele lança golpe de explosão para continuar com o dano e o efeito de lentidão. Enfim, o dano explosivo do golpe do abismo é mais do que suficiente para enviar os inimigos de D-Hot para o outro mundo. Bem, com isso encerramos o episódio de hoje de Herói em Foco. Até a próxima vez. Nos vemos na Terra do Amanhecer.